Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Depois que a bela atriz SLA Tricolú não conseguiu o sucesso que desejava em KZLC K Serbiti, muito se falou sobre isso nas redes sociais. Incapaz de chegar perto de seu sucesso na série Manet, o fracasso de SLA Tricolú em trabalhar com a Lil a levou ao fracasso. A Lil Ibrahim Sayan, por outro lado, está progredindo bem em suas carreiras de ator e cantor. Os sucessos da série Manet mostraram o quanto SLA e a Lil se amam. Resta saber se o trabalho de Silla com sua constrela Dukan Gungor em KZLC K Serbiti a tornará bem-sucedida no futuro. Porque embora ela tenha afirmado que havia uma boa harmonia entre ela e Dukan, a audiência da série é baixa. Alega-se que a captura do drama das avaliações desejadas causou problemas no set. Diz-se que a baixa audiência do programa decepcionou o produtor e que SLA Tricolú teve um desentendimento com Dukan Gungor. Rumores também incluíem que a Lil Ibrahim Sayan foi ao set com raiva depois que a bela atriz Silla brigou com Dukan. Embora a verdade seja desconhecida, esta é uma declaração muito séria. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!